Partido Comunista do Brasil, deputado Davidson Magalhães, uma palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, foi divulgado ontem o balanço da Petrobras. No processo de divulgação do balanço da Petrobras, foram feitas várias críticas e discussões acerca do conteúdo desse balanço, dos ativos comprometidos, o mercado inteiro saudou a efetivação do balanço da Petrobras, a publicação e a auditagem externa do balanço da Petrobras, como um salto positivo do ponto de vista da companhia. Mas vamos ver agora o que é que diz o PSDB sobre o balanço da Petrobras. O PSDB, além de não entrar no conteúdo do balanço, disse assim, a forma de recuperar a capacidade de investimento da Petrobras e da sua rede de fornecedores é eliminar a obrigatoriedade da Petrobras a ser operadora única do pré-sal e voltar a usar o regime de concessão da lei do petróleo instaurada no Brasil no período de Fernando Henrique Cardoso. Na semana passada, o Aloysio Nunes, aliás, esta semana, disse, se queixando do regime de partilha, que a Exxon e a Chevron não participaram da disputa pelo leilão do pré-sal. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o regime de partilha é utilizado em todos os países que têm reservas comprovadas de petróleo. O regime de concessão, que tanto o PSDB quer instaurar no país e que já foi superado, é utilizado apenas em lugares onde tem risco de não encontrar petróleo. Não é o caso do pré-sal brasileiro. Portanto, na verdade, o PSDB é o garoto da Chevron no Brasil. E posso provar isso com a saída na imprensa das declarações do Ixlix. O que é que nós temos aí? As conversas do senador Zé Serra exatamente se comprometendo com a direção da Chevron, com assessores da Chevron no Brasil, de que iria quebrar o regime de partilha. Senhoras e senhores, o regime de partilha é uma conquista, porque o petróleo extraído é de propriedade do nosso país. O petróleo extraído garante a tecnologia de quem explora o petróleo, que é a nossa Petrobras, que, aliás, é campeã em tecnologia de águas profundas, ultraprofundas no mundo. É uma das principais companhias, a principal, ganhou, inclusive, um prêmio internacional, vai ser recebido agora, no mês de maio. Portanto, nós sempre identificamos e denunciamos que, atrás do combate à corrupção, que nós concordamos que o lugar de corrupto e de corruptor é na cadeia, nós entendemos que essa campanha do PSDB é, na verdade, a campanha para entregar a Petrobras a grandes petroleiras internacionais. E o PSDB, mais uma vez, aqui pela palavra do senhor Aloysio Nunes, demonstra que é o garoto da Chevron no Brasil, é o representante maior das empresas internacionais que quer desnacionalizar a indústria de petróleo no nosso país. Por isso, senhor presidente, nós, da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, faremos todo o movimento contra esses projetos que existem nessa casa, para acabar o regime de partilha e para acabar com a exclusividade da Petrobras como operadora única, que, aliás, tem demonstrado grande capacidade. Nós saímos quase que dobramos a produção na área do pré-sal. Muito obrigado, senhor presidente.